7 e 15, ND Notícias de volta, eu já tô indo ao vivo pra Defesa Civil de Santa Catarina, onde está Filipe Croix, que conversa com o Coronel Armando, Secretário de Proteção e Defesa Civil, sobre a expectativa para as próximas horas, com a chegada aí do ciclone extra-tropical ao Rio Grande do Sul e depois a Santa Catarina. Filipe Croix, muito boa noite pra você. Boa noite, Márcia, a todos que nos acompanham no ND Notícias. Pois é, Márcia, nesse período do ano, é comum esses ciclones extra-tropicais aqui na nossa região. E tem esse que tá se formando a partir de amanhã e deve afetar, sim, a região aqui em Santa Catarina, principalmente a região litorânea. Nós estamos aqui no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Eu converso agora ao vivo com o Coronel Armando, que é Secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil. Coronel, seja muito bem-vindo. Conta pra gente, então, o que esse ciclone pode trazer pra nossa região, já que ele começa a influenciar isso a partir de amanhã? Na verdade, ele se aproxima mais amanhã, mas já tem uma certa influência do ciclone. Esse ciclone, diferente dos outros, é comum, mas ele é de maior potencial que tá se aproximando. Então, o nível da água vai se aproximar. Os ciclones anteriores, a água tava prevista subir as ondas dois metros e meio a três metros. E tá se prevendo até quatro metros o nível das ondas. Isso vai ter um reflexo na costa, vão ter ondas mais fortes, afetando as cidades que têm impacto de maré, Florianópolis é uma delas, todas as costeiras. Bem como vai trazer maiores ventos, ventos que vão poder chegar em alguns locais na serra e no litoral, a 100 quilômetros por hora, que é um vento com grande capacidade destrutiva, podendo destruir árvores, cair postes de luz, então a gente tem que estar atento a esse impacto. E também o ciclone favorece as chuvas, a intensidade das chuvas. O ciclone cria um ambiente para chuvas mais fortes. Como que a Defesa Civil tá se preparando pra atender todo o Estado com a chegada desse ciclone? Bom, nosso trabalho sempre é preventivo. A Defesa Civil tá disseminada em todos os municípios do Estado, tem Defesa Civil. Há uma preparação dos municípios das áreas de risco, seja de alagamento, seja de deslizamento. Então, nós damos alertas, elevamos o nível de alerta, o nosso alerta é de risco baixo, risco moderado. Nesse momento é moderado e alto em algumas situações, nas regiões que vão ser mais impactadas. A proposição do nível do risco, os municípios têm que buscar saber, ter um abrigo preparado pra onde as pessoas vão se dirigir e acionar os seus meios pra prevenção de um desastre. Então, abrigos, verificação das áreas de risco, orientação à população. A população tem que buscar, tá acompanhando os alertas, o nosso número 199 da Defesa Civil ou no bombeiro. Tá acompanhando na sua casa, vê se é uma região de alagamento, vê se você vai levantar os móveis. Pensar numa rota de fuga, que a pessoa tenha os planos de contingência, pra onde ela tem que se dirigir, caso tenha que sair de casa, normalmente pra um abrigo. Tudo isso faz parte desse planejamento das pessoas. Tá certo, coronel. Muito obrigado pelas informações. Bem, a previsão é que esse ciclone comece já a se formar amanhã e a partir de quarta-feira à tarde se entraga esses impactos aqui pro nosso litoral. Fica a orientação, então, da Defesa Civil. Lembrando também o telefone, que é o 199 em caso de emergência. Márcia. Felipe, eu sei que o coronel Armand estava com o governador agora há pouco, antes de nos atender. Alguma observação do governador? Alguma fala importante que ele possa dividir com a gente? Coronel, a Márcia pergunta se tem alguma orientação do próprio governador do Estado. Hoje o senhor esteve reunido com ele, né? Sim, nós sempre mantemos o governador informado, até porque é uma preocupação do governo a proteção dos cidadãos. ele está se deslocando nesse final de semana, durante a semana ele está indo para o Oeste, perguntou da situação do Oeste, nós tivemos o impacto do granizo em algumas cidades, uma explosão em Ervaldo Oeste. Então, o governador também está atento a essa situação, da forma como a gente vai agir. Nós já estamos atuando através de ajuda humanitária, município declarando situação de emergência. E o governador, antes de subir aqui, eu estava respondendo um questionamento dele sobre essa situação. Está certo. Obrigado, Coronel. Está aí, é claro, um trabalho sempre em conjunto para que a população seja, é claro, protegida nesse momento, que a gente sabe que esse ciclone está se aproximando. Márcia? Com certeza. Obrigada, Filipe, por ir.